Esse crocodilo segura o menor pelo rabo. É impressionante! Um crocodilo é um dos maiores predadores do reino animal. Um crocodilo pode capturar grandes presas como búfalos africanos. Um crocodilo é tão feroz que pode até mesmo capturar e devorar outro crocodilo. Ele sacoge o pequeno crocodilo que não consegue escapar. Um crocodilo faminto e sem opção de presas pode se alimentar de pequenos crocodilos. O jovem crocodilo quase escapa. Escapar das presas de um crocodilo enorme não é fácil. O crocodilo foi vencido pelo cansaço. O mundo animal é mesmo impressionante com avistamentos incríveis e inacreditáveis. O crocodilo leva sua presa para a água.